O Sexto Fórum Sul Brasileiro de Qualidade e Tributação dos Combustíveis aconteceu nesta terça-feira. A promoção é do Sindipetro. Falei com Ademir 11, presidente do Sindipetro. Nesta terça-feira aconteceu o Sexto Fórum Sul Brasileiro de Qualidade e Tributação dos Combustíveis aqui em Caxias. A iniciativa é do Sindipetro, que é o Sindicato dos Distribuidores de Petróleo da região de Caxias do Sul. Está conosco o presidente do Sindipetro, o senhor Ademir 11. Seja bem-vindo ao TV Caxias. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Estou aqui à disposição. Qual é o objetivo desse evento, senhor Onze? Esse fórum é a sexta edição. Ele é para mostrar para a sociedade que em matéria de combustíveis nos três estados do sul, infelizmente, ainda existe adulteração e sonegação. Quais seriam os mecanismos para coibir essa adulteração do combustível? Foi criado o Comitê Sul Brasileiro de Qualidade, que quem sustenta ele são os sindicatos e as distribuidoras, no intuito de ajudar as polícias e as secretarias dos estados, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Segurança dos três estados, levantando o problema e acionando as polícias na hora que é encontrada qualquer irregularidade. O setor também passa por algumas mudanças na questão do meio ambiente. Hoje, a preocupação grande do Sindipetro com essa questão do meio ambiente. Qual é a sua visão, o senhor, que está assumindo o cargo de presidente do Sindipetro? Eu entendo que hoje, em dia, se nós não preservarmos o meio ambiente, que os nossos filhos, os nossos netos ficarão numa situação muito difícil. Então, com essa nova legislação que a Conama, nos últimos dez anos, praticamente, o meio ambiente vem evoluindo, vem sendo trabalhado. Hoje em dia, praticamente, os postos aqui da região estão adequados ao meio ambiente. Quais são as prioridades hoje dentro do Sindipetro? Nós assumimos a nossa intenção, é profissionalizar a revenda, né? Porque a gente tem muitas empresas familiares que são de pai para filho, e hoje em dia o pessoal copia o preço do vizinho. Eu entendo que a gente tem que profissionalizar para saber o preço justo que cada revendedor tem que colocar no preço de bom. Isso aí, tem uma discussão recente aí, a questão do preço. Qual é a preocupação do sindicato com essa questão? O sindicato, ele louva o interesse da promotoria pública em baixar os preços. Eu entendo que os combustíveis no Brasil, eles são realmente caros para a sociedade. Mas também entendemos que o Ministério Público deva chamar uma mesa de negociação a Petrobras, os estados, o governo federal, as distribuidoras e os revendedores, porque a gente está notando que o pessoal só bate no revendedor final, que é a parte mais fraca da cadeia. Sr. Ademir, a questão das tecnologias, a tendência parece que o biodiesel, outros combustíveis vieram para ficar. Qual é a sua visão sobre esse assunto? O próprio futuro vai exigir isso aí do combustível. Eu acho que é louvável tudo que for de combustível novo no mercado, porque realmente o petróleo está cada dia mais caro, hoje praticamente está a 70 dólares ao barilho e o combustível alternativo é uma solução. Qual é o consumo na nossa região hoje de combustível, Sr. Ademir? O senhor tem esses dados? Olha, isso aí é uma meta nossa, termos esses números atualizados, porque hoje em dia como existe bandeira branca e muitas companhias não fornecem os números no sentido de não entregar o ouro para o inimigo. Então a gente vai fazer um trabalho para ter esses números exatos, porque hoje a gente tem valores aproximados, mas não tem uma litragem realmente que é consumida na região aqui de Caxias. Até que ponto essa multiplicidade de bandeiras contribui ou pode causar prejuízo? Eu entendo que a multiplicidade de bandeiras, até tudo bem dentro do mercado, seria interessante, né? Mas o que a gente vê ultimamente é muitos postos para pouco aumento de consumo, né? Quando liberou combustível no Brasil, exigiu 23 mil postos. Hoje, 10 anos depois, são 35 mil. Então foi um aumento significante e nesse meio tempo onde aconteceram essas guerras de preço, infelizmente muita gente hoje não é mais revendedor, né, Lucas? Ok, eu gostaria de deixar esses instantes finais para a sua mensagem, em nome da entidade e aos nossos telespectadores, senhor Ademir. Nós assumimos aproximadamente 90 dias, nós vamos trabalhar o sindicato mais aberto, nós vamos mostrar os verdadeiros números para a sociedade caxiense, porque ultimamente a gente tem sido muito criticado, mas também a gente tem que mostrar o custo real do combustível. que a gente tem que mostrar o custo real do combustível. E aí E aí E aí E aí